Tô planejando e vou te convocar. Paulinho, novinho, vou convocar o Talibã. Talibã, quero ficar rico, viado. Vamos tentar esse bagulho? Tô planejando ficar rico esse ano. Vou fazer um assalto a banco pra minha vida melhorar. Chamar os irmãos que é especialista no assunto, já que é trabalho em grupo. Talibã, tu vai fechar. Tira as férias. E Fernando de Noronha, várias princesas e maconha. Esperar o tempo passar, virar empresário de um MC que é top. Comprar uma cobertura e um iate em Guarujá. Tomar o Rolando, tipo ostentação de chefe. Eu queria uma ornete, logo tive a coleção. Pedi a Deus só pra ser bem sucedido. Logo fui correspondido e hoje nós é chefão. Pra todos os chefão. Traz a nossa taça, escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover chandão. Hoje a noite é nossa, nós tá tirando onda. Mulheres, fiquem rica e tá tudo na minha conta. Traz a minha taça, escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover chandão. Hoje a noite é nossa, Paulinho, nós tira onda. Novinho, avisa pra elas que é tudo na minha conta. Ó, tá vendo como é que o Novinho tá? Breve, breve vai ter cinco aqui no palco. Sabe por quê? Tamo planejando ficar rico esse ano. Vamos fazer um azelta, banco. Pra nossa vida melhorar. Chamar os irmãos que é especialista no assunto. Já que é trabalho em grupo, Paulinho, Novinho, Talibã vai fechar. Tira as férias e Fernando de Noronha. Várias princesas e maconha. Espera o tempo passar. Vira empresário de um MC que é top. Compra uma cobertura e um iate. Tô marolando tipo ostentação de chefe. Eu queria uma ornete. A coleção pedia adeus. Só pra ser bem sucedido, logo fui correspondido. Paulinho, novinho, hoje nós que é o chefão. Pede pra eles assim. Traz a nossa, traz, escuta o meu som. Pra comemorar nós vai fazer chover chandão. Paulinho, a noite é nossa. Talibã que faz a ronda. A VBGD avisa que é tudo na nossa conta. Tchau, tchau.